Correu bem, foi uma prova, uma etapa durinha, está o piso bastante degradado, muito no voeiro também complicou, fiz metade da corrida, metade da etapa sem óculos, mas fui sempre na segurança, não tive nenhuma queda, nem nada, portanto correu tudo bem, a moto também está impecável, estamos por reis para agora continuar a atacar agora na segunda especial.